Recebi a seguinte dúvida aqui hoje. Dai, um paciente chegou na farmácia com receituário de prednisolona e achou que a dosagem estava muito elevada. E me perguntou, me questionou o que eu achava disso. Na hora eu não sabia o que falar e eu fiquei na maior saia justa. Você pode me ajudar? É claro que eu posso te ajudar. Se essa dúvida também é sua, vem comigo, que a próxima vez que acontecer isso na farmácia, você vai saber com providência tomar o que fazer para resolver, para tirar a dúvida do seu paciente. Bom, primeira coisa aqui só para você entender um pouquinho mais o que é o medicamento prednisolona. Então ele é um anti-inflamatório e ele faz parte da classe dos anti-inflamatórios exterioridais. Então ele é utilizado para tratar problemas como asma, bronquite, dermatite atópica, dermatite seborréica. Ele também é prescrito para tratar problemas como pissuríase. E ele ainda pode ser prescrito para tratar distúrbios reumáticos como, por exemplo, artrite. E vem diversas formas farmacêuticas, tá? Comprimido, que é utilizado por adulto, xarope e gotas, que geralmente é prescrito para crianças. Aí a posologia vai depender do problema que está sendo tratado e para que tipo de paciente é. Se ele é um adulto, se ele é uma criança e também o peso deve ser levado em consideração. Por exemplo, o comprimido que é prescrito para adulto. A dose inicial geralmente é de 5 a 60 miligramas, podendo chegar até 60 miligramas. Quem vai definir isso é o médico, é o prescritor. Já a apresentação de xarope, ele vem na apresentação de 3 miligramas para cada 1 ml e também tem a apresentação de 1 miligrama para cada 1 ml. E tem também em gotas, que aí a apresentação vai ser 11 miligramas para cada ml. Mas, Dai, por que você está me falando tudo isso? Porque você precisa entender, então, para fazer esse cálculo, para entender se essa dosagem estava alta ou não, você precisa fazer um cálculo. E para isso você precisa entender que dentro de cada ml tem 3 miligramas ou que dentro de cada ml tem 1 miligrama ou ainda gotas, que dentro de cada 1 ml existe 11 miligramas, certo? E o comprimido, que cada comprimido tem 5 miligramas ou 20 miligramas, se for o caso. Então, vamos fazer esse cálculo aqui para entender se essa dosagem estava realmente alta ou não. Vamos pegar um exemplo aqui. Chegou a receita de prednisolona em xarope, 3 miligramas por ml. Então, você sabe que 1 ml tem 3 miligramas. E a posologia prescrita era 15 ml ao dia. Então, você vai fazer uma regra de 3. Se 1 ml tem 3 miligramas, 15 ml tem quantas miligramas? E aí você vai ter um resultado de 45 miligramas, certo? Sabemos que o prednisolona xarope pode ser utilizado de 0,14 miligramas a 2 miligramas por quilo de peso. Isso significa que a dose máxima é 2 miligramas para cada quilo. Vamos supor que essa criança tinha aí 10 quilos. Sendo assim, a dose máxima para esse paciente é 20 miligramas. E o cálculo deu que o paciente estaria utilizando por dia 45 miligramas. Então, realmente, essa dose é muito elevada. Tá, Dai? Eu entendi agora que eu preciso fazer o cálculo, que eu tenho que fazer a conversão para saber dentro de cada dessa quantidade de ml as miligramas que tem diário. Verifiquei que essa dosagem está elevada. O que eu faço? Bom, você precisa entrar em contato com o médico prescritor para esclarecer qualquer dúvida que você tiver referente ao tratamento do seu paciente, certo? E a partir daí, o médico vai se responsabilizar por essa dosagem. Se realmente essa dosagem é elevada ou talvez ele acabou não se atentando a isso porque a dosagem é indicada e prescrita conforme o problema que está sendo tratado. E se você não conseguir falar com o médico, você não pode dispensar esse medicamento para o seu paciente. Você deverá assinar essa receita, colocar o motivo da não dispensação junto com o número do seu CRF. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar o seu comentário aqui ou de deixar a sua dúvida, porque a sua dúvida pode virar vídeo aqui no canal. Tchau! Tchau!